Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. E você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Participe! Projetos que aproximam o público dos livros, professores que ajudam a formar pequenos leitores de forma lúdica, o Plano Nacional do Livro e Leitura. O Incentivo à Leitura é o nosso tema de hoje. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Fabiano dos Santos Piúba, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, e Minédia Genari, professora e contadora de histórias em escolas da rede pública e privada do Distrito Federal. Bem-vindos! Muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de leituras e outras histórias do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Eu gosto mais de ler do que brincar. Eu gosto muito de contos e crônicas. Até eu achar o meu livro preferido, eu vou continuar buscando. Eu penso, será que esse livro é bom? Será que vai mexer com a minha cabeça? O Mundo é um grande livro sem texto. E é um trabalho nosso, do homem, é legendar o mundo. Leia, comeia, sentia, emoção, aquela coisa de belirar sem louco estar. Eu fui lá naquela escola lá longe e eu aprendi uma coisa legal que você vai gostar. Você aprendeu uma coisa nova? Aham. O que você aprendeu? A lei! É, ela já falou. Aprendeu o quê? A lei! Olhar atento, riso fácil, concentração. E uma história que estimula o gosto pela leidura em crianças recém-alfabetizadas. Hakumin e Hakutia divertem alunos dessa escola pública de Taguatinga, no Distrito Federal. O Roy Royce! Ele vai chegar nessa escola e vai destruir todos os livros que acham pela frente. São as ratas de biblioteca. Personagens interpretadas por duas professoras do colégio que escondem a identidade para atiçar a curiosidade dos pequenos estudantes. Um teatrinho como introdução à literatura. E comissões próprias para quem está na fase de ficar banguelo. Ai! O dente da mole! Ai, mesmo! O dente da gente fica mole e cai para nascer o outro! Aqui, o fim do espetáculo dá início a uma rotina para lá de saudável. Que tipo de história você gosta de? De história de ação, de conteúdo de nada. Qualquer um vídeo. O que é leitura? O que é leitura? Exatamente. Ela ajuda a, tipo, você não vai ficar violento, você não vai fazer coisas erradas. E assim, com a vontade que não falta quem acredita no que faz, Hakumin e Hakutia repetem as encenações e criam histórias há 12 anos. Eu vejo que todo e qualquer professor, independente de onde ele esteja no Brasil, ele é capaz de buscar dentro dele esse lado lúdico. Seja com o fantoche, seja com o livro na mão, seja fazendo uma voz diferente. E dessa forma, passar a verdadeira mensagem de um professor, ainda que por meio de uma fábula improvisada na hora. Dentro de cada sala de leitura, de cada biblioteca, tem que ter uma fada, um rato de biblioteca para tomar conta, para fazer a mediação, para fazer a criança se apaixonar pelo livro, não é, Hakumin? Cheio de rato de biblioteca para, não roer os livros, mas para encantar a criança. A garra das professoras é referência para colegas que interpretam outros personagens para entreter e educar as crianças. Para manter viva a magia, a professora também não se identifica. E como bruxa, faz da chamada aula do medo, um sucesso. Quando de repente, a porta do quarto se abriu, e uma voz falava assim, devolve minhas tripas, devolve meu estômago, devolve meu coração. É este o objetivo da bruxa, falar do medo, para ensinar o contrário. Para a gente aprender que essas coisas, na verdade, não existem, mas sempre é bom a gente ter um medinho às vezes. Se a gente ficar com medo o resto da vida, não é raro, eu vou ficar com medo de tudo. A gente aqui trabalha o príncipe, a princesa, mas tem momentos de medo também, tem momentos de terror, tem momentos que você ir lá fora, vai enfrentar isso. O livro, a leitura, nos prepara para tudo isso, para a vida. Quando representam personagens, interpretam vozes e criam tipos para contar histórias, estas educadoras cumprem outra função de um professor, ser o chamado mediador da leitura. Não basta disponibilizar um livro para a criança, é preciso incentivá-la. Mas muitos profissionais do ensino se esquecem disso. Não há uma preocupação de preparar bem os professores e nem sempre os professores são leitores. Você não adianta você querer formar leitores se você não é leitor. O hábito de leitura se forma com o hálito de leitura. Bacana isso, né? Do hábito de leitura se forma com o hálito de leitura. Bom, nós temos experiências belíssimas pelo Brasil afora, de estímulo à leitura, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa formação de leitores. Como é que nós nos tornamos, de fato, uma sociedade leitora? A leitura, ela é uma experiência. E a palavra experiência, ela é importante nesse sentido. Porque a experiência é aquilo que nos passa, é aquilo que nos toca, é aquilo que nos atravessa. Portanto, a experiência da leitura, ela só faz sentido quando é uma experiência de transformação. Quando você entra num livro e sai outra pessoa. Então, para mim, esse é um sentido vital da leitura. A leitura como experiência e, ao mesmo tempo, a leitura como essa possibilidade de encontros. Com o mundo, com o outro e consigo mesmo, né? Isso passa necessariamente pelos encontros com pessoas que podem ser importantes na sua formação. Pode ser a sua avó, o seu avô, seu pai, sua mãe e o professor ou a professora, né? Portanto, é necessário o outro, né? O Bartolomeu, que já partiu e que deixou essa coisa tão bonita para a gente, dessa experiência leitora, porque além do escritor, o Bartolomeu era um grande leitor, né? Diz que não basta apenas o hábito, mas o hálito da leitura. Também dizia que bonito é quando a gente vê um pôr do sol e está sozinho, né? E imagina, caramba, que pôr do sol bonito. Quem devia estar vendo esse pôr do sol era fulano de tal. Você pensa num bem-querer, numa pessoa que você gosta. Porque, segundo o Bartolomeu, a gente não dá conta da beleza sozinho. A gente precisa do outro. Então, daí a formação da leitura, eu vejo muito nesse sentido. Minha Edja, gostaria que você falasse um pouquinho também da sua experiência como contadora de histórias. Eu acho que é exatamente isso que ele falou, né? A gente precisa viver essa experiência. E quando a gente pensa nesse bem-querer, e quando se tem realmente paixão por isso, você acaba mediando isso e talvez seria assim que eu me definiria como contadora de histórias. Foi realmente uma paixão e por pensar no outro, imaginar como é que o outro viveria essa história, que eu me tornei contadora de histórias. As histórias sempre me encantaram desde muito pequena. E eu acho que é exatamente isso, você se permitir. Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho muita paciência para a leitura. Mas eu acho que é um ato de entrega. É se permitir. E você, enquanto contadora de histórias, eu me vejo assim, enquanto contadora de histórias, eu permito que o outro viva isso através do lúdico e eu consigo, de uma certa forma, fazer uma conexão com o livro. Então, eu acabo transbordando tanto esse amor, essa paixão pela leitura, que eu acho que é isso que me faz conseguir envolver as pessoas nessa narração oral. E as crianças, você sente esse retorno? Você trabalha muito com criança também, né? Muito, muito com criança. E eu me sinto extremamente afortunada por isso. Porque esse encantamento deles é algo único. De eles viverem a história, de eles se permitirem. É exatamente isso que às vezes o adulto começa a se bloquear. Mas a criança se permite viver, viver um conto de fadas, uma história de terror, uma história mágica, uma ficção. Ela acaba se envolvendo. E ela começa a fazer parte daquele universo do livro. Ela começa a viver aquilo. Então, isso é tão grandioso, tão mágico, que é uma conexão. É uma troca infinita. Bom, e se for de uma forma lúdica, se não for de uma forma chata, né? Que muitas vezes é transmitida a leitura como uma obrigação. Aí sim, deslancham. As crianças e adolescentes deslancham, né? Fabiana, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Porque existe uma necessidade de um incentivo à leitura aqui no nosso país. De um estímulo, de ações voltadas para isso. E existem vários prêmios do Ministério da Cultura para incentivar essas iniciativas. Fala um pouquinho disso. Isso. Uma outra dimensão da leitura que a gente pode dizer é a dimensão política e social. Porque a leitura, além da experiência, como eu falei, ela também é uma prática social e cultural de atribuição de sentido, de significados ao mundo. E para o Ministério da Cultura e também para o Ministério da Educação, a democratização do acesso ao livro e a formação de leitores são os dois pilares fundamentais dessa política. O Plano Nacional de Livro e Leitura é um plano interministerial, Ministério da Educação e Cultura. E ele tem quatro eixos fundamentais. O primeiro que é o do acesso ao livro. O segundo que é o da formação de mediadores e promoção da leitura. O terceiro que é a devalorização da leitura no incremento e seu valor simbólico. Considerando que o livro, a leitura, ainda é pouco presente no imaginário e na formação cultural do povo brasileiro. Daí o tema da comunicação, da leitura. E um quarto eixo que é o do fomento da economia criativa e produtiva do livro. Dentre esses quatro eixos, no campo da leitura, tem o prêmio Viva a Leitura, que é um prêmio que inclusive está aberto. Então você que é professor ou que trabalha com promoção de leitura em escolas públicas ou privadas, bibliotecas públicas, comunitárias ou privadas também, ONGs, instituições que trabalham com promoção de leitura em espaços e contextos diversos, por exemplo, projetos realizados em fábricas, presídios, praças, parques. Pode ser pessoa física ou ONGs? Pode, pessoa física ou pessoa jurídica. E também tem no promotor de leitura. Então o prêmio Viva a Leitura vem exatamente para reconhecer iniciativas envolvidas por pessoas e instituições nos mais diversos cantos e lugares do Brasil. Tem o Leitura para Todos e Boas Práticas de Inovação em Bibliotecas Públicas. Isso, que foram dois heritais que lançamos em março deste ano. O Boas Práticas, que é um prêmio, Boas Práticas em Bibliotecas Públicas, Inovação, também voltado para pessoas físicas que desenvolvem projetos de inovação em bibliotecas públicas. E um outro, projetos sociais envolvidos por organizações da sociedade civil. Bom, antes da gente comentar também que o Bartolomeu fala dessa questão da formação dos professores, vamos conhecer um projeto que leva autores às escolas em mais um trecho do programa Caminhos da Reportagem. Na escola da Rede Pública de Brasília, o projeto Vitrine de Autores aproxima os escritores dos leitores mirins. Vocês acham que a Rosa Morena é uma menina feliz? É! É a própria autora de Rosa Morena que conta a história do livro para crianças curiosíssimas. Como você conheceu os livros? 287 alunos, mil palavras e um sem número de ensinamentos. Pronto, agora vocês vão catar o lixo e fazer a coleta seletida do lixo. Uma pergunta de resposta rápida e certeira. Quem é que gosta de ler levanta a mão? É! Histórias contadas. A história está aqui dentro, ó. Saiu do livro para vir parar aqui no capete. Histórias cantadas. Os bichos do livro apresentados em forma de música. Foi da cara amarela que fugiu para casar com a paquela. Aquela que pulou na janela. Diálogos inusitados. Ai, borboleta às vezes, é irritante. Sempre que encontra a Joaninha, insiste, pergunta, não desiste. Ai, vizinha, tudo bem? Na ciranda de fábulas, todo mundo aprende. As perguntas que eles fazem nos deixam perplexos com o alcance que tem, né? A emoção do livro e da história como ela toca as crianças. Não tem graça nenhuma você escrever e não ser lido, né? O livro só é completo quando o leitor lê o seu texto. Uma iniciativa que merece os aplausos dos pequenos estudantes. Bom, eu gostaria também que vocês comentassem a importância disso, né? Dessa aproximação dos autores, especialmente dos autores voltados para o público, infantos juvenil, com essas crianças e adolescentes. Eu acho que a gente tem uma literatura riquíssima. A literatura infantil brasileira é riquíssima, é grandiosa. E isso é super importante. Todo livro que eu leio, eu sempre coloco a importância de quem escreveu, para que eles entendam que isso... Porque além de você estimular a leitura, você estimula também que aquilo ali que ele está imaginando, que ele está criando, ele pode um dia reproduzir no papel. E que se torna real, né? E que ele pode participar disso. Então é muito importante que eles tenham esse contato com o autor, com o ilustrador também, que capricha tanto na ilustração. Eu acho isso fundamental para esse processo. Então quando você narra uma história, quando você conta, que você leva isso e leva o autor, a importância dele que ele escreveu, eu acho que isso é grandiosamente entendido pelas crianças. Eles entendem e sentem vontade, querem tocar. Quando eles veem um autor, Nossa, oi, quer pegar, acha legal e conta, compartilha os sentimentos, o que eles vivem ouvindo aquela história. Eu acho isso muito importante. E eu sempre falo que a nossa literatura é muito rica. Ela é grandiosa, rica, cheia de magia, principalmente para os pequenos. A gente tem muita coisa boa, se produz muita coisa de qualidade no Brasil. Esse projeto ali é o vitrine de autores. Esse tipo de projeto também é contemplado nesses prêmios. Isso, nós temos dois editais voltados para a literatura. Um lançamos também em março desse ano, já está agora em fase já para final, para divulgação desse resultado. E tem uma categoria no Bolsa de Fomento à Literatura, que é de circulação de autores. Então circulação de autores em bibliotecas públicas, em universidades, em escolas, em livrarias, em espaços distintos. O Viva Leitura trata disso? Também. Projetos de promoção de leitura que envolvam autores também serão muito bem-vindos e, creio que, muito bem avaliados também. Mas essa é uma ação importante também no fomento da literatura brasileira, voltada, sobretudo, para o escritor. Tanto de fomentar os seus processos de criação, mas também o de circulação nos mais espaços, mais diversos espaços e ambientes. Miedia, vamos então falar do que o Bartolomeu tinha levantado no primeiro vídeo, sobre a formação de professores. A importância também de se trabalhar essa formação. Você parece que tem um trabalho também com oficina para professores. Sim, eu também faço oficina para o professor e eu costumo dizer que não dá para se contar uma história, para se apresentar uma história sem se conhecer. E eu acho que realmente falta hoje no Brasil que os professores se qualifiquem e busquem a leitura. Não dá para se separar. O professor precisa viver a leitura. Ele precisa ter isso como prática. E existem diversos motivos a quais eles não fazem, mas eu acho que tem que se ter isso, tem que se ter um conhecimento prévio do que você está mostrando. Como existe muita coisa boa, também existe muita coisa ruim. Então eu costumo levar, que eu falo, principalmente agora nesses incentivos à primeira infância, é necessário que o professor leia o livro, que ele conheça o livro, que ele saiba do que ele está falando e tudo pode virar lúdico e pode virar uma forma de ensinar. Então o professor pode ser um criador de histórias também, dentro daquele mundo de sala de aula. Ele pode usar uma história para trabalhar problema disciplinar, para trabalhar aceitação. Hoje em dia, os tantos tipos de preconceito, as rejeições, os bullying na escola. A literatura está cheia de coisas ricas que podem ser aproveitadas nisso. Então o professor precisa se preparar e ele precisa viver isso. Então eu faço trabalhos, assim, nas CEPIs que tem aqui, nas creches de primeira infância, a gente percebe quando leva esse trabalho, quando a gente vai levar, que é exatamente isso. Ele precisa se permitir. E ele acaba se apaixonando, porque é uma troca tão rápida que esse retorno, ele acaba sendo gratificante o suficiente para que ele tenha interesse mais. Mas é necessário, sim, se preparar melhor os professores para que eles entendam, porque eu falo que um professor, ele pode tanto incentivar a criança para a leitura, como ele pode assassinar. Eu costumo dizer que as tal famosas resenhas, lá na adolescência, do quinto ao oitavo ano, é uma hora que a gente começa a assassinar os leitores, né? Porque aí as crianças começam a ter a obrigação de ler, fazer um registro do jeito que ele quer, interpretar o que ele imagina. E não se permitir sonhar ou se permitir escrever o que ele realmente entendeu. Fabiano, gostaria que você comentasse também essa questão da formação dos professores. Existem dois sujeitos fundamentais na formação de leitores. Os pais e depois os professores. Aliás, um amigo fotógrafo de Fortaleza, Zé Albano, disse que essas são as duas maneiras fundamentais de transformar o mundo. Um é sendo pai e mãe, a outra é sendo professor e professora. E no caso, a escola tem que criar ambientes favoráveis para a leitura, entre professores, entre os estudantes. Mas a formação do professor leitor, para mim, talvez seja a agenda política mais importante no Brasil. Porque como um professor que não gosta de ler, que não gosta de escrever, vai despertar nos seus alunos o interesse e o gosto pela leitura como um prazer infinito. Os retratos da leitura no Brasil, que é uma pesquisa realizada sistematicamente para medir o nível de comportamento de leitura no Brasil, tem nos revelado que a escola não tem tido capacidade de formar os leitores para a vida inteira. Ou seja, às vezes está muito voltado para a leitura obrigatória, para a leitura escolar. E pronto, encerra ali a vida de leitor. Leitura, ele é um direito, mas não é um direito imperativo. Ele é um direito que não é... Ele nem é luxo, nem é obrigação. Ele é um direito de cidadania. E o professor tem um papel fundamental nisso. Então, eu imagino que o Brasil possa ter um grande programa de formação do professor leitor que não vai se resumir em cargas horárias. Vai ter 200 horas, 120 horas de formação ou de práticas de leitura, mas de possibilitar aos professores esse contato, ou esse hálito, como disse o Bartolomeu, essa experiência da leitura na sua vida, na sua formação. E isso vai impactar diretamente na formação dos seus estudantes, sem dúvida. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um trecho de leituras e outras histórias do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil, que mostra um clube de leituras para adolescentes. Em Belo Horizonte, um grupo de professores deste colégio particular percebeu o interesse de alunos por livros que não estavam sendo indicados pela escola. Assim nasceu o Clube da Leitura, uma atividade extracurricular, fora do horário de aula, mas dentro da escola. Antes a biblioteca não era um lugar de descontração, como é hoje. A biblioteca passou a ter mais alunos procurando a literatura através do Clube da Leitura. Toda semana, as professoras e os alunos se reúnem na biblioteca para discutir um livro. No caso, uma série de três livros. A gente conversou sobre o Fazendo Meu Filme 1. Tivemos o prazer de ter a Paula Pimenta aqui, não foi? Sensacional, né? Conversar com ela sobre a obra dela. E agora vamos dar continuidade, com o 2 e com o 3. É muito emocionante, porque você descobre a experiência de você estar no Brasil e ir para outro país, o intercâmbio, e como que é a cultura, o jeito das outras pessoas. E minha parte favorita é quando o Christian, que é o namorado que ela arranja lá, canta uma música brasileira para ela. É muito lindo. O Clube da Leitura abre espaço para todos os gostos e opiniões. Eu não li, por causa que eu tenho um certo preconceito contra o romance. Eu gosto mais de livros ter o suspense, o terror, a ação. Esse elemento que faz a gente ficar preso na leitura. E o romance não tem isso. Eu vou discordar com o Rafael, porque ele falou que o romance não prende a gente na história. Porque desde o começo você fica curiosa para saber o que vai acontecer com o caso principal da história. Nas discussões da roda, a leitura é contextualizada com as matérias ensinadas na sala de aula. Quando a gente leu A Menina Que Roubava Livros, aí eu contextualizei toda a Segunda Guerra Mundial, explicando as posições políticas, o sofrimento das pessoas envolvidas, quem eram os personagens. Eles começaram a ver o livro por um outro ângulo, outro ponto de vista. E dali já partiram para outras leituras, até do mesmo período. Eu comecei a ver a literatura com outra visão, totalmente diferente. E agora, tem vezes que em vez de ir para o computador, qualquer coisa do tipo, de alguém, eu vou ler um livro. Muito legal esse trabalho, né? Esse trabalho aí é um projeto extracurricular, né? Fora do horário. Eu gostaria que vocês falassem disso, da importância da utilização dessas bibliotecas da escola para esse tipo de trabalho. É muito importante, né? Porque o interesse não é só aquele livro que se é escolhido para a programação anual da escola. Então, alguém escolheu aqueles livros, mas é importante que as crianças ouçam, falem, os adolescentes falam. Então, por exemplo, a minha filha gosta muito de ler, mas ela lê livros fora daqueles livros que a escola colocou. Então, se a escola mesmo incentiva isso, faz com que eles tenham uma busca de interesses pessoais, de idade, o que eles querem, essa troca é muito bom. E a biblioteca é um lugar mágico, é o lugar onde se começa tudo, onde você pode incentivar, pode trocar. Então, as escolas devem sim procurar isso, procurar estimular mesmo as leituras mais alternativas que existem hoje, porque é um caminho, é um começo, é um incentivo. E o Ministério da Cultura tem, orienta as escolas, as secretarias, a utilização das bibliotecas? Quem faz esse trabalho é o Ministério da Educação. Existe o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, que anualmente são realizados compras de livros, de literatura, mas também formativos, mas sobretudo de literatura, que vai da educação infantil até o ensino médio, incluindo também a educação de jovens e adultos, que têm chegado às escolas, que os professores, os diretores de escola, que também são importantes, têm que perceber que esse acervo que chega é um patrimônio rico, cultural, enorme, para o acesso ao conhecimento, mas sobretudo para a promoção da leitura. Então, valorizem a biblioteca escolar como um espaço arquitetônico dentro da escola, mas sobretudo como um espaço pedagógico e de promoção cultural importante para a aprendizagem dos alunos. Você estava comentando que a tua filha lê muitos livros que não são indicados, não estão dentro do currículo, dos livros indicados pela escola. Muitas vezes acontece, eu lembro dessa experiência, de ter lido alguns autores que eu hoje adoro, como Machado de Assis, em períodos que não eram adequados, ou foi passar de uma forma inadequada. Isso acontece muito? Essas indicações inadequadas? Acontece muito. E assim, a gente vê muito isso e aquela forma que se acaba perdendo o prazer que o livro poderia proporcionar, ou talvez por falta de maturidade ainda, ou a forma como se apresenta, ou a própria capacitação do profissional que não gosta de ler, ou que não se preparou para aquilo e escolheu aquele livro porque ele está no currículo. E eu acho que a gente tem muita coisa boa que dá para se aproveitar outros títulos, outras coisas nessa idade, sim. Acontece muito. Bom, e para se tomar gosto pela literatura, não vale preconceito, né, Fabiano? Vale tudo, gibi, qualquer meio, e qualquer suporte também, seja ele papel, digital, seja o que for? Sim, sim, sim. Aliás, essa pergunta é interessante porque está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei equiparando o aparelho leitor digital a livro, né? E na nossa concepção da diretoria do livro, leitura de literatura e bibliotecas do MINK, há uma diferença entre o livro e o aparelho leitor. O Borges, né, aí eu já respondo também um pouco a questão que o Luiz Aguiar levantou, né, sobre o papel e a importância do escritor, o Borges dizia que o livro é a voz do autor que chega até nós, leitores, né? Então, é fundamental essa questão toda de você compreender esse papel do livro como esse objeto cultural, mas também esse papel que ele tem de seduzir para o universo da palavra, né? Isso que você faz tão bem, né, de contação de história, na verdade, é esse contato de encantamento através do mundo das palavras, né? Temos aqui comentários e perguntas de telespectadores. Roberto Tavares, de Brasília, parabeniza a professora Niedia pelo excelente trabalho realizado no Terraço Shopping como contadora de história. Ele fala que leva todos os filhos de amigos para assistirem o trabalho dela. A educação de uma criança começa por um bom livro. Obrigada pela sua participação, Roberto. Tânia, de Brasília, diz existe algum incentivo das escolas para os professores que são escritores para publicarem seus livros direcionados a instituições de ensino? Existe, eu acho, que muito dependendo de cada escola, né? Algumas escolas realizam concursos literários, às vezes voltaram mais para os estudantes, mas também para professores, secretarias de educação também realizam algumas coisas nessa linha. E tem o projeto da Secretaria de Cultura, né? O FAC, que é um fundo de apoio à cultura aqui em Brasília, que todo mundo pode participar, né? correr atrás disso. E eles fazem isso, sim, de publicar um livro, de ajudar. O próprio FAC tem os projetos de apoio à cultura. Pedro Augusto, de São Paulo, ele pergunta como querer incentivar a leitura em nosso país, se o orçamento para a cultura é tão ínfimo? É, essa tem que ser uma conquista a cada ano. O orçamento da cultura, né? E o orçamento mais específico para a promoção do livro, da leitura, das bibliotecas no Brasil, nesses últimos 15 anos, ele vem aumentando de maneira significativa. No entanto, concordo com ele que isso precisa se ampliar. E depende muito também da pressão, né? Da sociedade civil, da mobilização dos mediadores de leituras, bibliotecários, escritores, para que isso tenha reverberação, né? Nos gestores, né? Nos governadores, presidente da república, prefeitos, para que ampliem o orçamento na área da cultura, que é um vetor estratégico para o desenvolvimento do país. Bom, principalmente ali para os adolescentes que a gente viu no vídeo, a tecnologia pode ser uma facilitadora? Claro, sem dúvida alguma. A tecnologia é uma facilitadora hoje em dia. É uma forma mesmo de comunicação. E não só para os adolescentes, como aqueles também desprovidos um pouco de recurso. Eu trabalho com EJA, com alfabetização de jovens e adultos, e trabalho contando histórias. E mostrando para eles exatamente isso, porque, além de ser uma comunidade muito carente a qual eu estou, eu ensino que hoje você pode ter uma leitura de mundo, que você pode transformar isso. O mundo é uma literatura. Você pode transformar. E o jovem, ele tem hoje os blogs, que tem muita coisa de qualidade, como também não tem. E é onde tem que ser feita a mediação da própria família para que se aproveite mais e que as coisas tenham mais qualidade do que eles estão consumindo. Fabiana, eu gostaria daqui a pouco que você comentasse de experiências que têm sido premiadas nesses prêmios aí do Ministério da Cultura, de incentivo, de aproximação do público com a leitura. Porque tem experiências as mais variadas, de bibliotecas móveis, e aqui em Brasília nós temos o açougue cultural, é um açougue que também é um lugar de leitura de saraus e tal. Bom, são várias iniciativas emocionantes para aproximar as pessoas dos livros. Vamos conhecer agora, vamos ver mais um trecho do Caminhos da Reportagem, a história e a bicicloteca de um ex-morador de rua. A vida de Robson mudou depois que encontrou os livros. Quando na rua eu morava e ia à biblioteca livro buscar, senti que todos me olhavam por dois saques eu carregar. Um era de cobertor e outro de latinha que vivia a juntar, por isso eu comecei pensando como poderia essa situação mudar. Ele é um ex-morador de rua que sempre gostou de ler, mas não conseguia retirar livros nas bibliotecas públicas. O gaúcho que só terminou o ensino fundamental se mudou para São Paulo há mais de dez anos e os livros viraram profissão. Com a ajuda de uma ONG ganhou uma bicicleta, ou melhor, uma bicicloteca, que leva livros para vários pontos da cidade, como a Praça da Sé. Nós emprestamos em torno de 150, 180 livros e 90% é a população de rua que retira livros. Ele é um exemplo de quem escreve a sua própria história. A poesia O Sonho Real, de autoria de Robson, foi premiada recentemente num concurso de literatura em São Paulo. Bom, eu gostaria que vocês comentassem essa experiência aí que nós assistimos e outras, né, que são premiadas pelo Ministério. Essa experiência é muito bonita, né, e grande parte dos projetos de promoção de leitura no Brasil são desenvolvidos por pessoas, né, ou por instituições da sociedade civil, ONGs e tudo mais. E que o bacana disso é porque tem uma pluralidade, uma diversidade de metodologias, de ações culturais e pedagógicas. Essa é uma experiência muito interessante, né, como você tem, por exemplo, lembrando aqui do Prêmio Viva a Leitura, tem a Borracha Alioteca, né, já para aproveitar o trocadilho daí da bicicleta-oteca, né, bicicloteca, é esse o nome, né, então tem a Borracha Alioteca também, que é do Marco Tullio, lá em Sabará, em Minas Gerais, que transformou a Borracharia do Pai numa grande biblioteca comunitária que passa pessoas e gentes quase todos os dias, né, e virou um grande centro cultural como é o Tibone aqui em Brasília, né. E esses projetos têm que ser reconhecidos, premiados, potencializados e ampliados, né, porque ele está muito próximo das pessoas, sobretudo em áreas mais difíceis, de vulnerabilidade social. As pessoas têm um retorno, né, na Central do Brasil, quando foi montada aquela biblioteca ali, que a biblioteca foi até o público que circula pela Central do Brasil no Rio de Janeiro, e teve um retorno enorme, né, as pessoas pegavam o mesmo livro, como na Sobre Cultural, as pessoas pegam no ponto de ônibus, devolvem, né. Agora assistindo o vídeo, talvez pela simplicidade ali do personagem, Niel já comentou sobre o Manuel de Barros, né, grande poeta que faleceu hoje. Hoje. É um matogrossense, né, que sempre defendeu isso, e eu até comentei que ele virou um tuiuiu, um pássaro típico do Pantanal, e provavelmente, uma hora dessa, ele está voando sobre o Pantanal. E a poesia de Manuel de Barros é única. E reconhecida fora do Brasil também. Eu estive na Colômbia, agora recentemente, e na Colômbia, todo mundo conhece Manuel de Barros. É. É um dos meus poetas prediletos. Quando eu descobri a poesia de Manuel de Barros, eu fiquei embebecido, e até hoje sim, porque o Manuel de Barros ia no ínfimo das coisas, né. Ele tem um verso dele, que talvez traduza bem um pouco disso, né, que ele dizia, e de monumentar as pobres coisas mijadas no chão de ovalho, né, e chegar ao criançamento das palavras, lá onde elas ainda urinam nas pernas. Está aí a nossa homenagem, a Manuel de Barros. Vamos a mais perguntas de telespectadores. Maria Amélia, de Brasília, diz o seguinte, meus filhos estudam em escola particular, onde há vários projetos de leitura. A iniciativa é muito importante para o desenvolvimento intelectual da criança. Como funciona nas escolas públicas? Ainda acho o custo dos livros elevado. Na escola pública existem infinitos projetos, mas eu acho que tanto na escola pública como na escola privada é o que a gente comentou no primeiro bloco. O professor, ele tem que realmente se disponibilizar, se permitir viver isso. E os livros realmente têm um custo, mas existem projetos, existem bibliotecas onde você tem acesso. Hoje eu acho que essa não é mais uma desculpa. assim, não que realmente precisa ter um custo mais em conta, mas hoje é mais fácil o acesso. Existem muitas bibliotecas. As bibliotecas das escolas públicas do Distrito Federal, elas têm um material riquíssimo, elas têm muita coisa, já se melhorou muito, nós já evoluímos muito, existe muito a se evoluir ainda, mas isso já está de uma forma muito melhor. Ficou muito mais fácil esse acesso. Essa questão dos preços, os preços podem ser um empecilho. A leitura, quais as ações para desonerar o mercado editorial e para baratear o preço dos livros? Em 2004 foi desonerado do PIS, com a Finspazep, toda a cadeia produtiva do livro. Exatamente com esse objetivo para que houvesse um barateamento do preço. A partir dali, o livro deixou de ter aumentos mais abusivos. Eu, particularmente, ainda acho o livro caro no Brasil. Então, você tem que pensar de que você tem um acesso público através das escolas e das bibliotecas públicas, municipais ou estaduais, ou as bibliotecas comunitárias. Esses livros têm que chegar gratuitamente nesses lugares. Mas também a importância de você ter a sua biblioteca pessoal. E a livraria tem um papel fundamental para que a gente vá formando a nossa biblioteca. E, para isso, os livros devem ficar um pouco mais baratos. Eu tenho comprado muito esses livros de coleções de bolso. Os clássicos, até mesmo da literatura contemporânea, para que possa ampliar um pouco mais a biblioteca. Você pode encontrar alternativas. O importante é ir na livraria, ver o seu bolso e ver quais são as possibilidades de que você pode sair com o livro. Eu acho que o legal é, se você nunca entrou na livraria, você não sabe o que está perdendo. Entra lá, com 50 reais você sai com um, dois ou três livros maravilhosos. E parece que pelo levantamento do Vale Cultura, houve uma grande utilização de quem recebe o Vale Cultura na compra de livros. O cinema foi disparado e acho que logo em seguida veio. Não, o livro é que disparou. O livro, jornais e revistas chegou a 88%. Mas, obviamente, porque o setor livreiro se organizou, partiu na frente e agora está em torno de 73%, 75% do Vale Cultura, que é um programa de acesso à cultura aos trabalhadores, que através desse Vale Cultura você pode ir a espetáculos, comprar livros, discos e o livro, o jornal, a revista está na frente, o que significa também que o brasileiro lê. Bom, temos mais uma pergunta aqui da telespectadora Ana Cristina, do Rio de Janeiro. Ela pergunta qual o papel dos pais como incentivadores na leitura dos filhos? Pais leitores fazem filhos leitores? Eu acho que o papel da família é fundamental. Muito mais ainda do que o professor ou do que a escola. É necessário urgentemente se resgatar exatamente aquele aconchego das avós, né? Hoje as avós são trabalhadoras ainda, estão em mercado de trabalho, as mães, mas é necessário se criar o hábito de leitura dentro de casa. É uma queixa infindada dos pais é que, ah, meu filho não lê e normalmente os pais não são leitores. E eu acho que pais leitores formam filhos leitores sim. Mesmo que eles escape um pouco disso por um tempo, há como se resgatar. Eu falo que quem conta histórias para o filho diz da forma mais grandiosa e infinita o quanto ama. Comenta também, Helena. A leitura entre pais e filhos para mim é uma forma de aconchego, de encontro e de possibilidade de conversar sobre as coisas da vida, e do mundo. Eu tive uma experiência muito rica na minha infância porque eu tinha uma avó que contava histórias encantando as palavras, uma mãe que lia para a gente na hora de dormir e um pai que contava histórias sem medir as palavras. Ele contava as suas próprias aventuras. E eu sou daquelas pessoas que acredito que ao mesmo tempo que as palavras podem fazer coisas com a gente, nós também podemos fazer coisas com as palavras. Então, esse universo de encantamento, de experiência, de formação da criança com as palavras passa inicialmente com os pais. Então, se os pais conseguem criar ambientes favoráveis para a leitura dentro de casa, ou seja, contar histórias, aliás, tem uma passagem do filme Arte do Desejo muito bonito que o escritor que tem nesse filme, um velho escritor, diz que é necessário contador de histórias para manter a infância do mundo. Então, os pais leitores são vitais para a formação de filhos leitores, mas que comprem livros, montem a biblioteca de literatura para os seus filhos, de literatura infantil, que depois vai vendo para uma literatura juvenil e depois para uma literatura como um todo. Mas esse contato dos pais com os filhos, fazendo da literatura, da leitura, esse encontro possível de conversas sobre a vida e o mundo é incrível. Eu tive essa experiência com meus filhos e até hoje os dois escrevem poesia, o Pedro e o João e eu fico imaginando que aqueles encontros, aquelas nossas conversas na infância foi fundamental para a formação leitora deles. Nied, o que você considera e os desafios que nós temos pela frente nessa área, o que precisa mais ser feito para que a gente avance mais? Eu acho que os desafios são muitos, muitos mesmo, acho que a gente está, a gente precisa reconhecer que a leitura é algo fundamental, é algo, é uma necessidade básica, eu acho que assim como o ar, como a água, as pessoas têm que entender que leitura é fundamental. Hoje se tem uma mídia pronta, mais rápida, mas é preciso que a família entenda a importância disso, que se resgate a contação de história, que se trabalhe problemas sociais, que se trabalhe história, que se trabalhe filosofia através dos livros, que esse primeiro contato realmente seja feito com a família, que existam mais incentivos de leitura, que o Brasil evolua e acredite na sua cultura, que pare de exportar um pouco, porque a gente tem muita coisa boa, eu acho que a valorização do produto nacional é uma coisa que tem que ser feita rapidamente pela sociedade, tem que se ver que aqui se produz coisa boa, que tem muita coisa boa e conhecer, se comparar às outras coisas, mas eu acho que principalmente a valorização da nossa cultura, a nossa cultura é rica, infinita, é exemplo fora, as pessoas admiram, as pessoas querem saber mais, as crianças na Argentina aos 10, 11 anos de idade elas já leram a obra inteira de Monteiro Lobato e no Brasil não tem isso, quando você chega fora as pessoas querem saber sobre Machado de Assis, sobre Jorge Amado, você esteve na Colômbia agora, no encontro, eu estive na Colômbia representando o Brasil como narração oral, dia 27 de outubro foi aniversário de Guimarães Rosa e a Colômbia estava em festa e o Brasil não se comentou sobre isso, a Colômbia estava em festa festejando o aniversário de Guimarães Rosa, então a gente precisa urgentemente valorizar o produto nacional e promover, promover a história, promover a história contada, ler mais, buscar mais, porque isso é uma porta aberta para o infinito e eu posso assegurar que uma vez que você se permitir entrar nesse mundo não tem mais volta e vai ser grandioso. Fabiano, os desafios? O desafio é transformar o Brasil numa nação de leitores. O Lobato que foi citado agora, ele dizia que um país se faz com homens e livros. Claro que a gente tem que ampliar essa frase para os dias de hoje dizer que um país se faz com homens, mulheres, crianças, com livro, leitura, literatura e bibliotecas. Com contadores de histórias. Com contadores de histórias, porque o contador de histórias ele é um sujeito nisso tudo, né? Com contadores de histórias, bibliotecários, professores, mas que sejam bibliotecários, professores, contadores de histórias e pais leitores. Então, o nosso grande desafio é de como construir uma nação de leitores e perceber que isso tem a ver com o desenvolvimento social, e com o desenvolvimento humano do país. Porque a leitura é um vetor estratégico para a inclusão social, para a cidadania. Por isso que ela é um direito, um direito básico, não é luxo, não é obrigação, é um direito para que a gente possa exercer o exercício pleno da democracia e da cidadania. Porque quem lê amplia seus horizontes, seus conhecimentos, sua capacidade crítica e inventiva. Portanto, de ler o Brasil tem um impacto econômico no final das contas. Isso, impacto econômico, porque o desenvolvimento econômico, ele também tem a ver com o desenvolvimento das capacidades e das habilidades das pessoas, das competências. Então, hoje, você consegue construir, por exemplo, tratores e máquinas que têm mil e uma utilidades, mil capacidades, e que às vezes o operador daquela máquina só consegue executar 10%, 20%, 30%, porque ele não tem a compreensão leitora do que aquilo pode fazer. Então, se a gente não desenvolver uma nação de leitores, a gente pode estar travando um desenvolvimento futuro do Brasil. Bom, Nied, nós falamos muito aqui de trabalhos feitos com crianças, falamos de trabalhos com adolescentes, até citamos a oficina, a formação de professores e a oficina que você faz com professores. Mas, qual a importância também de se fazer esse trabalho com o público adulto? O que também pode ou vem sendo desenvolvido? Coralina diz que o adulto feliz é aquele que não se permitiu crescer por inteiro, né? Eu acho que é exatamente isso, o adulto gosta de ouvir história. Eu vejo no momento da contação de história o quanto os adultos curtem, né? Então, é importante sim se resgatar, se valorizar, fazer essa mediação imediata, mostrar que isso é legal, que é prazeroso. A gente costuma muito, principalmente a sociedade, a sempre esperar um retorno do outro ou do governo ou da escola. A gente sempre cobra, mas Mário Quintana, ele foi muito feliz quando ele disse que livros, eles não mudam o mundo, mas livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que a gente tem que ser a mudança que a gente deseja no mundo. Então, é importante se estimular a contação de história de zero a 110 anos, a 115, enquanto se viver, é necessário, se faz necessário urgentemente, que tenham mais programas de incentivo à leitura sim. Bom, Fabiano, eu gostaria que você falasse um pouco mais de outras ações que não foram ainda citadas do Plano Nacional do Livro e Leitura. O Plano Nacional do Livro e Leitura, dentro daqueles quatro eixos que eu falei, acesso, formação e desenvolvimento da economia criativa e produtiva do livro, você tem três de ações como implantação e modernização de bibliotecas públicas, essa é uma ação voltada sobretudo para o eixo 1, ou seja, você está sempre tendo que implantar e modernizar as bibliotecas públicas no país, que não pode ser compreendida como depósito de livro, tem que ser um espaço cultural dinâmico e interativo com a sociedade, de acesso ao conhecimento, mas também um grande espaço cultural de promoção da leitura. Eu destacaria essas ações de bibliotecas, tem o programa Agentes de Leitura, que são jovens entre 18 e 29 anos que atuam diretamente nas casas, nas famílias, recebem uma bolsa mensal e desenvolvem projetos criando ambientes favoráveis para a leitura dentro das casas, dentro das famílias. Esse é um projeto também que a gente poderia destacar no âmbito do Ministério da Cultura e do Plano Nacional de Livro e Leitura, além das ações voltadas para o fomento da literatura brasileira. Bom, nós recebemos aqui dois comentários de telespectadores, Maristela, Vidalete Silva, mandou pelo Facebook, parabéns pelo programa Incentivando a Leitura. Sou professora aposentada e sempre incentivo o ler. Abraços e obrigada. Nosso Brasil precisa acordar. Incentivo urgente à educação. Perfeito. Obrigada, Maristela. José Xavier, de São Paulo, diz, eu acho que há facilidade muito grande para quem quer ler tanto nas escolas como nas bibliotecas públicas nos estados e municípios. Os governos precisam se conscientizar em manter suas bibliotecas atualizadas. Comprar livros não é despesa, é investimento para comunidades. Você quer comentar, Fabiano? Concordar com ele. Bom, então, o nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar dois minutos para cada um para vocês darem o recado final de vocês. Antes disso, só gostaria, Fabiano, que você reforçasse aí o chamamento para as inscrições do plano do prêmio Viva Leitura. O prêmio Viva Leitura está aberto às inscrições até o dia 21 de novembro nas categorias de escolas, bibliotecas, sociedade civil, ONGs, instituições privadas sem fins lucrativos e promotores de leitura. Então, você que atua com promoção de leitura nos mais diversos ambientes aí, se inscreva ao seu projeto para que ele possa ser reconhecido e premiado no Brasil. Acho que ele será direto... www.premioviveleitura.org.br Está aí na nossa tela e agora sim eu vou dar um minuto para cada um para as considerações finais de vocês. Niedia, por favor. Eu gostaria de pedir, de fazer um apelo mesmo para a sociedade que as pessoas contem histórias, compartilhem isso, resgatem isso, né? É uma arte milenar, mas ela é fundamental, é comprovado cientificamente, a conexão que existe quando se conta história, quando se passa isso com paixão. Então, vamos promover isso, né? Vamos esperar menos e vamos começar por nós mesmos, né? E eu acho que é isso mesmo, a coisa da família e parabéns principalmente pelo prêmio agora poder ter pela primeira vez o promotor de leitura entrando que foi o primeiro ano, então eu acho que não se pode deixar de parabenizar, vou fazer minha inscrição o quanto antes e tem que haver o promotor de leitura sim, porque ele tem um papel fundamental. E você tem uma página no Facebook sobre esse trabalho? É, do meu projeto que se chama As Minhas e as Outras Histórias. Essa página existe no Facebook e podem entrar, podem colocar críticas, sugestões, que eu vou continuar o meu trabalho de formiguinha levando a narração oral para onde eu passar. Muito obrigada pela sua participação. Fabiana, o seu recado final? Vai na linha da nossa amiga que nós somos seres feitos de histórias. E o Paulo Freire em um dos seus textos voltado para a questão da leitura e cidadania ele disse que ler é um ato de liberdade, que nós aprendemos a ler para escrever a nossa própria história. Eu acho que esse é o grande sentido da gente estar conversando hoje aqui. Leitura é, portanto, liberdade. E para maiores informações sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura tem o site do Ministério da Cultura, né? Exatamente. www.cultura.gov.br E vamos reforçar, quem quiser participar do Prêmio Viva Leitura é o www.premiovivaleitura.org.br Isso. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o incentivo à leitura. Agradecemos a presença de nossos convidados, Fabiano dos Santos Piúba, diretor de livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura e Niedia Genari, professora e contadora de histórias em escolas da rede pública e privada do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube www.youtube.com.br E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.